Educar, a educação transformando vidas. Oferecimento, Vestibular Uninorte 2021.1. Eu faço o futuro. Olá, professor Jefferson Almeida com vocês de Biologia. E a nossa aula de hoje é sobre Embriologia. A Embriologia estuda o desenvolvimento do embrião. Ou a gente pode até falar que a Embriologia estuda o desenvolvimento do indivíduo desde a fecundação até o nascimento. E claro, na fecundação, que a gente sabe que é o encontro do gameta masculino com feminino, no caso da espécie humana a gente vai estar falando de espermatozoide com o ovócito secundário, vai formar a primeira célula do organismo, que a gente chama de célula-ovo ou zigoto. Bem, é claro que dependendo do animal nós vamos ter célula-ovo ou zigoto diferente. Isso vai depender de quê? Vai depender da quantidade e da distribuição de vitelo. Fica ligado nisso, dependendo da quantidade e da distribuição de vitelo, eu vou ter exatamente tipos de células-ovo ou zigoto diferentes. Por exemplo, nós vamos ter a primeira célula-ovo ou zigoto que a gente estuda, vai ter pouco vitelo. E aí eu sempre dou uma dica, que se você sabe prefixo, sufixo na Biologia, bem, você provavelmente vai acertar a questão. Então, quando a gente fala pouco vitelo, pouco quer dizer óligo. Olha, pouco quer dizer óligo. Ou quase ausente, ausência, a. Então, olha lá, lesto quer dizer vitelo. Então, eu vou chamar essa célula-ovo ou zigoto de oligolesto, pouco vitelo, quase ausente, a lesto. Só que o vitelo está bem distribuído, distribuído igualmente. Isolesto, e a gente pode até chamar também de homolesto. É claro que na espécie humana, porque esse é o tipo de célula-ovo de mamífero, é melhor a gente chamar de alesto. Tem pouco vitelo. Principalmente porque os mamíferos placentários, né? Eles não vão precisar muito de vitelo, já que a placenta vai alimentar o embrião. Então, alesto, isolesto, oligolesto ou homolesto. É a primeira célula-ovo ou zigoto que a gente está estudando aqui. E quem é que vai ter? Os poríferos, os quinidários, os equinodermos, o anfiox, que é um prótocordado, e também os mamíferos, no caso a espécie humana aí, com esse tipo de célula-ovo ou zigoto. Bem, a segunda célula-ovo, zigoto, que nós vamos estudar, ela já tem uma distribuição diferente. Ela vai ter mais vitelo em um polo do que no outro polo. Então, o polo que tem pouco vitelo, que inclusive tem o núcleo da célula, a gente chama de polo animal. E o polo que tem mais vitelo, a gente chama de polo vegetativo, porque não tem o núcleo da célula. Bem, a gente percebe que existe uma distribuição diferente. Diferente, hétero. Então, a gente vai chamar de heterolesto, mediolesto, mesolesto, ok? Alguns livros também chamam de telolesto incompleto, já que o núcleo ainda não chegou na extremidade. Quem é que vai ter aí, no caso? Nós vamos ter os plateumintos, os nemateumintos, os anelídeos, os moluscos. Nós vamos ter aí alguns peixes e nós vamos ter campeão de bilheteria quando vem em prova, que são os anfíbios. O outro tipo de célula-ovo, o terceiro tipo que a gente vai estudar aqui, a gente vai perceber que tem muito vitelo. Tanto vitelo que está empurrando o citopasmo e o núcleo para a extremidade, numa região que a gente chama de cicatrícula, ou disco embrionário, ou disco germinativo. Guarde isso, cicatrícula, disco embrionário, ou disco germinativo. Bem, como tem muito vitelo, a gente tem que entender que os indivíduos que têm esse tipo de célula-ovo, é porque eles se desenvolvem fora do corpo mãe. Geralmente eles são ovíparos, então a gente está falando aí de muito vitelo, a gente pode chamar de megalécito, macrolécito, ou telolécito completo, ou simplesmente telolécito. Por quê? Porque o núcleo já está na extremidade, extremidade quer dizer telo. O que é que vai ter aí? A gente vai estar falando dos moluscos, cefalópodes, a gente está falando ali de peixes, várias outras espécies de peixes. Nós vamos estar falando, principalmente, que vem em prova, de répteis e aves, que são ovíparos. Agora, cuidado com a exceção. Existem mamíferos primitivos, que não têm placenta, são aplacentários. Eles são ovíparos e, neste caso, eles também têm a célula-ovo-zigoto, no caso telolécito. A gente está falando de quem? Dos mamíferos primitivos, do ornitorrinco e da equidina. Fica ligado que isso é uma exceção que, geralmente, quando vem, pega todo mundo. Não é o teu caso que está aqui com a gente. Bem, o quarto tipo de célula-ovo que nós vamos estudar aqui vai ter vitelo, ali é ao redor do centro, ao redor do núcleo. Centro, a gente chama de centro-oestro. O que é que vai ter? Os artrópodes. Geralmente, quando vem em prova, a gente vai estar falando de insetos. Bem, olha lá o que eu vou falar para você. Cada célula-ovo-zigoto, dessa aí que nós estudamos, são esses quatro tipos, no geral, na hora que ela vai estar se desenvolvendo, ou seja, sofrendo mitoses sucessivas ali para formar o indivíduo, também vai sofrer mitose, vai se dividir, vai clivar de forma diferente. Claro, por exemplo, alguns tipos de célula-ovo vão se dividir todo e outros, só uma parte vai se dividir da célula-ovo. Então, aquelas células-ovo-zigoto que se divide toda, a gente chama de quê? A gente chama de holoblástica ou total. Aquelas que só uma parte do ovo se divide, a gente chama de meroblástica ou parcial. Por exemplo, o tipo de célula-ovo, no caso, oligoléstico, tem pouco vitelo, só que bem distribuído, vai segmentar totalmente e as células que vão surgir, elas sempre vão ter o mesmo tamanho. Então, a gente chama de holoblástica ou total igual. Já o heteroléstico, logicamente, o polo que tem mais vitelo, vai ter o quê? Células maiores do que aquele que tem menos vitelo. E aí, o que acontece? Segmenta todo, holoblástica ou total. Como as células têm tamanho diferente, a gente vai chamar de desigual. Ficou ligado nisso? Agora, por exemplo, o megalécito, lembra que eu falei que ele empurra o citoplasma e núcleo para a extremidade, uma região chamada de cicatrícula, disco embrionário, disco germinativo? É só ali que vai ocorrer a divisão. E aí, se é só ali, não é todo o ovo. A gente chama de meroblástica. Então, é meroblástica ou parcial. Como é no disco? Discoidal. Olha aí. Agora, o centro-oléstico, que foi a última célula-ovo que a gente estudou aqui, o que é que vai acontecer? Primeiro ocorre ali uma divisão do núcleo. Depois, cada núcleo vai para a extremidade, para a superfície. E só aí que vai ter a divisão do citoplasma. O citoplasma se divide na superfície. Ok? E aí, o que é que a gente tem? A gente tem todo o ovo se dividiu? Não. Só uma parte do ovo. Então, continua sendo meroblástica ou parcial. Mas, neste caso, vai ser superficial. Então, lembrando que, nessa nossa primeira aula, o que foi que nós vimos? Nós vimos os tipos de célula-ovo ou zigoto e os tipos de segmentação ou clivagem. Você deve estar percebendo aí que, dependendo do tipo de célula-ovo ou zigoto, você vai ter também um tipo de segmentação ou clivagem diferente. Não esqueça que os tipos de célula-ovo ou zigoto dependem de quê? Da quantidade, distribuição de vitelo. Que vai depender também de qual animal ou de como ele é adaptado, no caso, como é que ele vive. E, claro, que cada célula-ovo ou zigoto também vai clivar, vai segmentar de forma diferente. Cuidado! Pode ser total, pode ser parcial. Holoblástica ou meroblástica. Tá bom? Então, fica ligado nessa aula de hoje e, é claro, que com a gente a sua aprovação é certa. Grande abraço!